Nós fomos programados para não dar certo. Infelizmente, a quantidade de mentira que existe hoje e que pessoas ficam seguindo essas mentiras e colocando dentro dos grupos de WhatsApp. Essa semana tem uma pessoa que colocou lá uma fake news dentro de um grupo de WhatsApp e causa uma desordem, causa uma desorganização. As pessoas estão muito no campo da negatividade. Eu pergunto, por que essas pessoas não vão estudar, meu Deus do céu? Por que elas não vão ler, não vão fazer coisas boas, não vão direcionar sua energia para o alto? Porque elas estão prisioneiras do seu subconsciente, que está muito ligado em negatividade. E o seu nível de consciência está preso dentro dos programas de tudo que não deu certo na vida. Aí o que acontece? Não, mas eu tenho boa vontade. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sim, mas você... E o programa? O que você está fazendo com esse programa? Então, a técnica RQC tem um poder muito grande, porque ela vai exatamente ativar a glândula pineal. Wallace, o que é a glândula pineal? É uma glândula que fica no centro da cabeça, né? E essa glândula, ela está associada à produção, simplesmente, da serotonina, que é conhecida como hormônio associado à felicidade. Como é que ela produz serotonina? Agora, por exemplo, a luz. Eu não uso óxido escuro há muito tempo, porque o óxido escuro bloqueia a luz e os seus olhos precisam de luz para fabricar a serotonina, que é esse hormônio que está associado ao bem-estar. A felicidade é um monte de coisas, ele é um medicamento, né? Os neurotransmissores funcionam como medicamentos poderosos, né?